Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2018, segundo dia, prova cinza. Vou resolver a questão 95 da prova de física. Bom, a questão 95 fala assim, em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar a função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros e para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades, das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que... Então, galera, essa aí é uma questão que fala de um mito da física. Então, é o Enem sendo o Enem, sempre trazendo uma questãozinha polêmica. Então, o que acontece? Vamos pensar assim. Vou falar primeiro do carro B e depois a gente vai falar do carro A. O carro B, a gente pode analisar o seguinte. Pela terceira lei de Newton, que é ação-reação, a ventoinha aplica uma força no ar, que seria a força de ação, e o ar aplica uma força na ventoinha, que seria a força de reação, que vai acelerar o carro para a direita. Beleza! Então, eu posso dizer que o carro B vai para a direita. Show! Agora, o que eu posso dizer a respeito do carro A? No carro A, a gente poderia ter duas hipóteses. Primeiro, vamos pensar que a cartolina ficasse, em vez de parabólica, ficasse reta. Então, o que aconteceria? Se tudo o ar que recebe força da ventoinha atingisse a cartolina, após a colisão, ficasse em repouso ou espalhado de forma que sua quantidade de movimento total fosse nula, a gente pode dizer que o carro A iria permanecer em repouso. Então, pensa, se a cartolina, vou botar aqui, no carro A, se a cartolina tivesse o formato reto, o vento iria chegar na cartolina, deixa eu só trocar a cor aqui, peraí, o vento iria chegar na cartolina e ele poderia se espalhar. Então, quando o vento batesse aqui, ele ia se espalhar. Se o vento se espalhasse, o carro não andaria. Então, eu posso dizer que, se eu tivesse a hipótese da cartolina reta, eu diria que o carrinho ficaria em repouso. Porém, o que aconteceu? O caso que ele está usando aí, ele está usando com a cartolina parabólica. Então, o que acontece? O vento vai vir aqui, vai tocar aqui e ele vai fazer esse movimento aqui. Certo? Então, o vento vai bater e vai voltar. Então, como é que a gente poderia analisar esse movimento da cartolina de forma parabólica? A colisão do ar com a cartolina é parcialmente elástica, pois o ar não fica em repouso após a colisão e vai retornar. Não é? Ele vai bater e vai retornar. Logo, a força trocada entre o ar e a cartolina tem intensidade maior. Certo? Então, eu vou poder dizer que o carro vai se mover para a direita. Então, eu posso dizer o seguinte, que a cartolina, na forma parabólica, eu posso dizer que o carro move para a direita. Show? Aí, cara, a gente pensa o seguinte, se a cartolina, na forma parabólica, vai ter uma força de intensidade maior fazendo com que o carrinho anda, a gente pode concluir que o carro A também vai se mover para a direita, porém, com uma aceleração bem menor do que a do carrinho B. Logo, se a velocidade do carro A é menor que a do carro B, a gente vai ter, então, a resposta qual? A velocidade, se a força no carro A é menor que a força no carro B, a gente pode concluir o quê? Que a velocidade de A é menor que a velocidade de B. E como a gente disse nos dois exemplos, os carrinhos vão se mover para a direita. Então, a resposta desse problema seria a letra B. É interessante a gente falar que esse experimento foi feito pelo professor Fernando Lang da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai mostrar isso em uma aula teórica. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para que você possa assistir ao experimento que ele gravou e compreender melhor a resolução desse problema. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Espero ter ajudado. Abraço.